Oi Antônio, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Já estou aqui no Yacht Club, que é onde vai acontecer a Fezbel, essa feira de beleza. Inclusive, se você de casa ouvir um barulhinho, é porque o pessoal tá nos preparativos mesmo. A gente já vai conversar aqui com o Daniel Aragão, que é o idealizador dessa feira e é a nona edição. Tem dado muito certo, né Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Tem sim. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse mercado da beleza é um mercado que não para de crescer e que emprega muita gente. Gente, esse mês é o mês que memora o Dia Internacional da Mulher. Nada melhor do que um evento que 80% do nosso público visitante são as mulheres. E muitas cabeleireiras estarão aqui. O evento vai ser incrível, o evento já tá bem consolidado. A gente espera mais de 5 mil pessoas aqui. Começa amanhã, domingo, 10 horas da manhã, vai até 8 horas da noite. Teremos aqui mais de 40 empresas com produtos para os cabelos, unhas, maquiagem, podologia, equipamentos e acessórios. E uma diversidade de palestras e workshops que vão acontecer aqui no palco do Yacht Club. Então, você, profissional da beleza e você que não trabalha na beleza, mas quer comprar produtos para uso pessoal, venha pra cá. O evento tá lindo, tá todo mundo aqui na correria da organização. Nós temos, inclusive, aqui a planta baixa com as empresas confirmadas. Então, tá todo mundo convidado para a FESBEL. Aliás, domingo e segunda-feira são dias estratégicos, eu imagino, porque no sábado o profissional da beleza trabalha muito, né? É o dia que ele mais atende o cliente, mais ganha dinheiro. Por isso que o evento é domingo e segunda, que é aquele dia de folga, ele aproveita para descansar e vai aproveitar para vir aqui no Yacht Club e visitar a FESBEL. Vai sair com muitas sacolas, porque como é uma feira de cosméticos... Em preço baixo. Preço baixo, preço de feira. Brindes, técnicos fazendo procedimento nos estantes, apresentando as novidades. Tudo isso vai ter na FESBEL. Faz o convite só ao pessoal para a gente finalizar, porque tem um prêmio também. Prêmio que vai acontecer na segunda-feira, 8 horas da noite, premiando 13 profissionais da beleza. Melhor salão de beleza de Sergipe, melhor cabeleireira, melhor centro profissionalizante. Então, tá todo mundo convidado para participar do prêmio FESBEL. Começa amanhã, domingo, e vai até segunda-feira. Horário, 10 da manhã, 8 horas da noite, aqui no Yacht Club, na Avenida Beriamar. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Traz aí esses alimentos e a gente vai fazer um trabalho social aqui em Aracaju. Daniel, muito obrigada. Boa sorte. Até que a pouquinho eu volto, Antônio. Daqui a pouquinho você volta. Obrigado, Jéssica, Daniel também. Todo mundo convidado. Obrigado, Jéssica.